Para a gente finalizar o nosso boletim de hoje, uma matéria muito triste. Foi então encontrado um suspeito e preso em Goiás de matar e enrolar uma adolescente num lençol. Ela foi encontrada, enrolada em um lençol numa calçada. Então, esse principal suspeito, pedreiro Edmar Tavares da Silva, de 47 anos, foi preso na noite deste domingo. Ele também teve o celular e o carro apreendidos. Vale destacar que ele acabou sendo preso no sábado, foi liberado e depois de uma investigação de cachorros, de cães da polícia e também no carro dele, ele acabou sendo preso mais uma vez. Aqui a gente tem a foto da menina e também dele, que é o suspeito. Ele que inclusive já foi investigado por estupro de uma menor, de uma menina que era então enteada dele, que acabou engravidando. Não é o primeiro crime que ele supostamente comete. A adolescente Amélia Vitória, de 14 anos, então faleceu, infelizmente, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital goiana. Foi preso nessa noite de domingo. O corpo dela foi encontrado no sábado, enrolado em um lençol, após dois dias de desaparecida. Segundo informações da polícia militar, o suspeito é o pedreiro Edmar Tavares da Silva, de 47 anos. Ele se tornou suspeito depois que câmaras de segurança flagraram o carro dele na mesma rua onde o corpo da menina foi encontrado. Essas investigações continuam, mas ele permanece preso.